E aí É de régua Você vai lá no negócio do lado do chileiro? É só certo em cima do dia Sério? É? Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Isso aí... Por isso, quando a gente chegou lá, se você morrer lá, eu vou falar o que é essa. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Eu vou curar aqui, ali. Olha, ele tá ficando curado, hein? Tá ficando curado. Tá ficando curado. Tá ficando curado. Tá ficando curado. Ai, eu vou apanhar, viu? Ó, apanhar aqui, meu amor. Não tem problema. 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 Que isso, meu amor? Vem. Que isso, ele tá aqui. De quadra, velho. Que isso? Essa mulher de lixo pra caralho. É, amor. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Tem que acelerar mais para cá Tamo para cá A gente também vai de controle, não é? A gente vai de controle, não é? A gente vai de controle, não é? Não, 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 não. Como é que fala aqui? Aonde vai parar lá? Oi? Vai parar lá para o mesmo lugar? Não, não. Não, não. Ai, pode botar de trenco? Não, não pode. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. E aí, o senhor? Vai ter que ir Deu Deu não Tá apagado nisso? É, vai ver a sua! Bora, bora! Sabe o que é? Sabe o que é? Ele é forte a sua, foi de terceira aí, ó! Sabe o que é? Agora eu acho que ele não é subindo, não? Mas tá perto aqui? Ele não tá aqui, tá aqui! Tá? Ele não tá aqui, né? Ele não tá aqui, né? Eu acho que ele não é subindo, não é? Vamos te lembrar! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau.